Beleza pessoal, então, nossa comecei diferente esse vídeo né Bom, foda-se, hoje eu quero mostrar pra vocês Uma coisa bem interessante agora que eu adiciono a nossa nova live Olha meu avatar aí, Like a Boss Com a roupa do Brasil, seleção brasileira Vamos fazer ele dançar, pera aí, ó, tá aí ó Like a Boss, mano, olha que like a boss, mano Meu avatar vai fazer acrobacias, mano Acrobacias, acrobacias, tá, acrobacias Ó, tem mais, calma Uau! E tá com Gifu, mano E joga bola, mano, da seleção brasileira, velho Bom, mas ainda não é isso que eu quero mostrar pra vocês hoje É, o que eu quero mostrar aqui em meus aplicativos O YouTube Esse mesmo YouTube É, galera, agora você pode acessar o YouTube pelo seu Xbox Se você não tiver ainda, óbvio que você não vai ter ainda, se não baixou Você vem aqui no mercado e vai ter YouTube que você baixar gratuitamente Não tem que pagar, tá É, vamos entrar aqui pra mostrar pra vocês Ele é diferente, obviamente, do YouTube do computador, né Porra Atualização Fazer E ele é diferente, mas tipo, não é que nem no Play 3 seu navegador tal, mas tipo, eu só consegui ver vídeo de 200kp Eu não sei se é porque eu fiz uma configuração errada E eu imaginei que na live seria igual Entrei na live, na live No YouTube da live Cara, que paraíso, mano Os vídeos todos em HD, assim, numa TV grande, né Relativamente grande A minha não é as maiores, mas enfim É maior que o monitor, obviamente E a imagem ficava super bacana, tá ligado Isso que assim, achei incrível E... Eu quero estar mostrando pra vocês hoje Esse novo YouTube Da live E... tem que esperar Carregar o YouTube Pronto Tá aqui a página inicial Vocês vêem que é bem diferente Até aqui, eu não sei se não vincului minha conta ainda Mas enfim, eu posso perguntar É... E aqui eu escrevo qualquer coisa Do nome do canal, do vídeo E aí vai pesquisar Eu vou escrever Cap... Cap... Com... Cadê vou? Com... Game... 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 Não vem de engraçadinho botar um Y ali, não Que... Que eu fico magoadinho Porra, quero S Aí Se tiver um chiado no fundo Não é chiado, porra É meu microfone Não Porra Tá, agora é só esperar Ué? Ah! Jumento Capcom Games 10 mesmo É o meu ventilador Tá, não é chiado não Vamos procurar Aí apareceu vários vídeos O meu detonado Só dois Quem não viu ainda vê Qualidade não é tão legal Nem de áudio Nem de imagem Mas... É um jogo inédito, né? É que vários vídeos meus Vários vídeos Mesmo E vamo ver esse aqui Especial 4 mil inscritos Mostrando a cara Corrente nas 5 coisas Hum! Hum! Fica quieto agora Melhorou, né? Tá, vamo tirar essa porra aqui Porque, tipo A qualidade desse aqui Eu peguei um vídeo com pior qualidade Que eu gravei com uma câmera, né? Vamo pegar um vídeo aqui Que ficou legal Deixa eu ver Pô, o Batman, mano O Batman é... É o Batman da cara Eu vou calar a boca aí Pra vocês verem o vídeo Só o comecinho, né? Claro Da minha intro chata aí Aqui tem as opções de gostar Não gostar também Aqui estou eu Pra gravar mais vídeos A vocês Hoje estamos aqui com o Batman Arkans Mas é isso aí Aqui pra gostar Vou ter que vincular a conta Eu não posso ainda Você tem que vincular Não sei exatamente como que faz Mas fuck off Deve ser tranquilo Então aqui todos os meus vídeos E... Você pode procurar o seu vídeo É o YouTube de verdade É o YouTube, entendeu? Então tudo que aparece no YouTube Do seu computador aí Que você provavelmente está assistindo esse vídeo Vai aparecer ali Só porque com um layout diferente Totalmente diferente, obviamente E vamos sair do YouTube aqui Espero que vocês tenham gostado Por favor, clique no gostei Recomendo que utilizem esse YouTube também, tá? Pra ver na sua TV e tal E é isso aí Muito obrigado por ter assistido E falou! Ah, dá gostei Muito obrigado E...